A quanto tempo vocês pensam em ser músicos? Eu acho que desde criança a gente tem o objetivo de ser músico. A gente sempre gostou de fazer música e quando o assunto é música, a gente sempre leva a saia. Tipo, música sempre foi algo que eu via na televisão, ou via em computador, ou via em alguns shows. Nossa, que muito louco isso, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser. E a quanto tempo vocês estudam? Música. Eu acho que desde criança também, conforme o interesse vai fluindo, a gente vai obtendo informações e conhecimentos sobre música. Vocês acham difícil seguir essa carreira? Muito. Eu acho que é uma profissão bem desvalorizada, tem muito preconceito. Muito preconceito, tipo, pouco apoio. Hoje em dia, músico é uma coisa que você fala que é músico, as pessoas não te ajudam, tipo, te olham de um jeito, nossa, não é isso? Acha que música é um hobby? É, não, até pode ser um hobby, mas, tipo, eles não levam a saia, eles não levam a saia, eles dizem que é uma profissão, eles dão visadas, acho engraçado. E por isso, fica mais difícil conseguir os seus objetivos? Atrapalha um pouco, mas, se você quer mesmo, não vai além disso. E vocês recebem muitas críticas? Acho que críticas todo mundo, todo músico recebe, todo mundo recebe. Mas músico, eu acho que as críticas são bem pesadas, assim. Mas a gente tem que tentar encarar de outro jeito também, ver as críticas como... Algo construtivo, algum que... Tipo, pra você saber onde você tá errando, pra você tentar melhorar, correr atrás. Eu acho que críticas sempre são boas, porque conforme as críticas, você leva o seu perfil só aberto, a sua melhora. E quando as críticas são ruins, como vocês lidam com elas? Assim, as críticas ruins a gente procura encarar, bater de frente com as críticas ruins e tentar melhorar também um pouco. Em quais bandas vocês se inspiram? Assim, a gente puxa pelo lado, mais ou menos, do alternativo do New Metal, a gente se inspira um pouco na Banner Linkin Park, The Vans, Red Hot, Big Papers e outras coisas aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho